Apesar do frio, muita gente foi a festa junina organizada pela Associação das Damas de Caridade na Rua Rio Grande do Norte, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo. Para espantar o frio, teve forró e também uma animada quadrilha com o grupo da terceira idade. A festa contou ainda com barracas com comidas e bebidas típicas, parque infantil e leilão de prendas e assados. Todos que trabalharam no evento foram voluntários. É uma alegria a gente estar aqui junto com toda a comunidade, Fátima. Isso, junto com toda a comunidade do Asilo São Vicente de Paulo. Trabalhando em prol dos velhinhos, das pessoas carentes, que precisam da nossa ajuda. Então é uma alegria muito grande, é uma alegria mais para nós de estarmos aqui servindo. Esse trabalho que é feito pelo pessoal da Associação Damas de Caridade é muito importante na vida do asilo. Porque a gente não tem fonte de renda e para sobreviver tem que fazer esses eventos. Toda a renda da Festa Junina será usada na manutenção do Asilo São Vicente de Paulo, que cuida de mulheres idosas. No momento nós estamos com 45 acolhidas, a maioria dependente, totalmente dependente. E com isso as nossas despesas crescem cada vez mais. Mas o povo é bom, o povo é muito bom. A gente trabalha aqui com gosto, com satisfação, porque todo mundo ajuda, a cidade toda colabora. Então, colabora com o trabalho, colabora com a presença. E é só assim que a gente consegue manter o asilo. Porque vai tudo, aqui tudo é doado e tudo é em benefício do asilo.